Você não é apenas um ser físico, vivendo em um mundo físico. Você é feito de energia e existe em um universo onde tudo é energia vibrante. Você tem a capacidade de enviar e receber energia. Um dos maiores desafios é entender como viver como um ser de energia em um mundo onde tudo é composto de energia. Eu peço que você deixe seu like logo agora no começo e no final um comentário, porque isso ajuda muito o canal. Cada palavra que você fala e cada ação que você realiza, desde as tarefas mais simples como respirar, caminhar e comer, até as complexidades das suas emoções e pensamentos, requer energia. Essas emoções e pensamentos, sejam positivos ou negativos, carregam suas próprias vibrações energéticas, que podem moldar suas experiências e impactar o mundo ao seu redor. Através da maestria das vibrações, você pode desbloquear um mundo de potencial infinito. Pense em si mesmo como um transmissor de energia. O tempo todo você está enviando sinais que informam ao universo sobre você. Esses sinais podem atrair ou repelir outros seres energéticos, eventos e experiências. Se seu eu energético irradia raiva e frustração, sua realidade física refletirá isso. Naturalmente, você atrairá coisas que se alinham com seus sentimentos e quem você é. Em contrapartida, se você emitir uma energia de riqueza e abundância, sua vida refletirá isso trazendo mais riqueza e abundância para sua realidade física. Da mesma forma, se você irradiar energia negativa ou discordante, é provável que repila experiências que não correspondam ao seu estado de ser. Uma vez que você entende que seu eu vibracional atrai coisas semelhantes, fica claro que se deseja uma experiência diferente em sua vida, você precisa mudar os sinais que está emitindo. Em outras palavras, se você quer atrair circunstâncias ou resultados diferentes, deve ajustar seus pensamentos, emoções e energia geral para alinhar com o que deseja experimentar. Ao mudar conscientemente os sinais que você envia, você pode criar uma mudança nos padrões e experiências que entram em sua vida. Você é muito mais poderoso do que jamais imaginou. Ao entender como transmitir as vibrações da sua vida desejada, você pode mudar fundamentalmente a maneira como experimenta o mundo e se alinhar com sua vida ideal. De fato, seus pensamentos não são apenas processos mentais aleatórios. Eles carregam energia e vibrações. Cada pensamento que você gera desencadeia uma frequência específica de vibrações nos neurônios do seu cérebro. Essa atividade energética cria uma força poderosa que se alinha e atrai experiências correspondentes. Em essência, a energia e as vibrações emitidas pelos seus pensamentos atuam como imãs, atraindo e manifestando a essência do que você foca. Ao entender esse princípio, você pode direcionar conscientemente seus pensamentos para os resultados desejados, aproveitando o poder dos seus pensamentos para moldar sua realidade. Seus pensamentos são os blocos de construção da sua realidade. Seus pensamentos são as sementes que manifestam seu futuro. É importante estar atento a como você aloca sua energia, porque ela segue sua atenção. No final, cabe a você decidir onde direcionar sua energia. Você tem a liberdade de escolher e até mesmo o ato de tomar uma decisão requer energia. Albert Einstein uma vez disse, tudo é energia. Na verdade, até mesmo assistir a este vídeo requer energia. A energia que focamos acaba moldando nossa realidade. Você possui o poder de guiar e gerenciar nessa energia, determinando onde concentrá-la e como utilizá-la. Ao fazer isso, você pode canalizar efetivamente sua energia em direção aos seus objetivos e aspirações. É importante reconhecer que você tem o poder de controlar sua energia. Quando se sentir para baixo, você pode redirecionar sua atenção para algo que leve seu espírito. Você também pode influenciar sua energia passando tempo com pessoas positivas, engajando-se em atividades que lhe tragam alegria e cercando-se de mensagens edificantes. Tomar medidas para proteger sua energia também é crucial, como estabelecer limites, evitar situações e relacionamentos negativos e praticar o autocuidado. O universo se alinha a seu favor, trazendo-lhe tudo o que ressoa com sua energia. Confiar e ter fé no poder da energia pode criar transformações notáveis em sua vida. Ao confiar na energia, você reconhece seu próprio merecimento de receber e a capacidade de dar generosamente aos outros. Comece a perceber que há mais na vida do que aparenta e que uma força maior está em ação. Conecte-se com algo vasto, algo que possui conhecimento, compreensão e amor infinitos. Confiar na energia traz mudanças notáveis em seu bem-estar. Sua energia se alinha, suas células se rejuvenescem e sua saúde geral melhora. Sentimentos de desespero, confusão e decepção desaparecem, substituídos por um senso de serenidade, equilíbrio e leveza. Sua energia se torna clara, pura e flui suavemente como um riacho da montanha. Você abraça seu valor e merecimento e a alegria se torna uma presença constante em sua vida. Sabedoria e paz interior enriquecem seu ser e a clareza permeia seus pensamentos. Esse é o impacto profundo da energia e quando você confia nela, tudo se encaixa perfeitamente. Quando você confia no universo e tem fé em suas próprias habilidades, sua energia se torna poderosa e serena. Sabedoria e tranquilidade emergem de dentro. Seus pensamentos se transformam em crenças e seus sonhos começam a se materializar em sua realidade. Ao acreditar em suas aspirações e tomar medidas concretas em direção a elas, você tem a capacidade de criar transformações significativas em sua vida e alcançar tudo o que deseja. Tenha fé em si mesmo e na orientação do universo para conduzi-lo em direção ao seu propósito e você descobrirá sua verdadeira missão nesse mundo. Feche os olhos e conecte-se com seu eu interior, sentindo a energia fluir para você, através de você. Sinta o amor, a força e a luminosidade. Você é energia, com a capacidade de criar sua realidade e realizar suas aspirações. Você é capaz, digno e amado. Acredite em si mesmo e no universo e observe a magia se desenvolver em sua vida. Para transformar seus pensamentos em crenças, é crucial praticar ativamente o ato de acreditar. Ao confiar na capacidade do universo de prover suas necessidades, reconhecer seu potencial, desejos e sonhos e abraçar seu merecimento de amor e felicidade, você pode cultivar uma profunda paz e alegria. Lembre-se, você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro em uma gota. Deixe suas vibrações ecoarem por toda a eternidade e que sua jornada seja de descobertas infinitas, crescimento e transformação. O universo aguarda ansiosamente suas vibrações harmoniosas, pronto para cocriar uma realidade além dos seus sonhos mais selvagens. Ao escolher e alinhar conscientemente seus pensamentos, emoções e crenças com a vibração desejada, você pode atrair e manifestar experiências correspondentes em sua vida. Se você ainda está aqui, eu agradeceria muito o seu apoio através do compartilhamento e comentários. Isso significa muito para mim. Obrigado por dedicar seu tempo. Espero que você tenha um dia e uma semana maravilhosa. Até o próximo vídeo.